Olá amigos do Professor Barone, eu peço licença para entrar na sua casa ou eventualmente no seu ambiente de trabalho para falar sobre urbanismo. Para você que não tem obrigação de me conhecer, eu me apresento. Meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research, mas sou também arquiteto e urbanista de formação. No Brasil, todas as faculdades de arquitetura e urbanismo formam profissionais classificados como arquitetos e urbanistas. A questão é que a maioria dos profissionais pode trabalhar com arquitetura, mas poucos deles, muito poucos, vão desenvolver projetos urbanísticos. E nós sabemos que poucos arquitetos e urbanistas trabalham no setor de planejamento urbano de diversas cidades do Brasil, especialmente no interior. Várias cidades não contam com um setor de planejamento urbano devidamente qualificado para ordenar e disciplinar o crescimento das cidades. Em função disso, nós podemos atestar que várias cidades brasileiras estão doentes do ponto de vista urbanístico. Você pode testemunhar isso diante das tragédias climáticas que ocorrem após chuvas torrenciais. Nós temos problemas de cidades com alagamento no Acre. Nós temos problemas com deslizamento de terras no litoral de São Paulo. Nós temos problemas com deslizamento de terras na região serrana do Rio de Janeiro. E mais recentemente, uma grande inundação de proporções bíblicas afetando o Rio Grande do Sul, com dezenas e dezenas de cidades sendo afetadas pela cheia dos rios que compõem o sistema hidrológico daquele estado. A propósito, nós registramos aqui a nossa solidariedade ao povo gaúcho e queremos fazer deste vídeo uma expressão de fé pela pronta recuperação do estado. Nós sabemos que o estado sozinho não é capaz de promover o crescimento das cidades. Isso depende também de questões econômicas e de mercado. Mas nós sabemos que não podemos deixar o mercado tomando conta sozinho do crescimento das cidades. A função do estado pode ser induzir o crescimento, mas é criar leis para disciplinar o uso do solo e criar sistemas de fiscalização efetiva para evitar as ocupações irregulares em áreas que não podem ser ocupadas pelo homem, especialmente nas várzeas dos rios. O que aconteceria se somente a iniciativa privada tomasse conta do crescimento das cidades? Nós poderemos cair nas piores práticas da especulação imobiliária, mas esse não é o tema deste vídeo. O tema deste vídeo é o que o mercado de capitais pode fazer pela efetiva recuperação das cidades doentes urbanisticamente. Será que nós, que investimos em bolsas de valores, em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, podemos dar as costas para as questões urbanísticas das cidades e para as questões do meio ambiente, nós não podemos dar as costas. E, inclusive, já existem instrumentos de investimento para auxiliar na questão da recuperação urbanística e ambiental das cidades e de regiões inteiras do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu fiz a lição de casa para você e destaco dois tipos de fundos que podem servir para auxiliar o estado e a iniciativa privada na recuperação das cidades do Rio Grande do Sul. Nós temos o FIP-IE e o FI-INFRA, que são fundos de investimento que podem ser utilizados para auxiliar nessa tarefa inédita de reunir toda a população brasileira em torno da recuperação de um estado. Eu vou ler a lição de casa que eu preparei para vocês e vocês podem acompanhar pela tela. Em termos formais, um FIP-IE é um fundo de investimento em participações em infraestrutura. Já um FII-INFRA é um fundo incentivado de investimento em infraestrutura. Enquanto os FIP-IEs são direcionados primordialmente para investidores qualificados, os FII-INFRAs admitem investidores comuns e, portanto, tendem a se popularizar mais ao longo do tempo. Tanto um FIP-IE como um FII-INFRA são fundos de investimentos listados em bolsa de valores destinados ao fomento da infraestrutura nacional carente de recursos públicos. Ambos são ótimas alternativas para quem deseja obter maior rentabilidade dentre os vários tipos de fundos, mesmo quando a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, estiver em viés de baixa. Para tanto, estes fundos são direcionados para o investimento em projetos de infraestrutura, voltados para o desenvolvimento do território nacional, promovendo a inovação das atividades agrícolas e industriais, bem como a prestação de serviços. Dentre os setores beneficiados estão o fornecimento de água e o saneamento básico das cidades, a criação e ampliação de redes de energia e telecomunicações, a implantação de sistemas eficientes de transportes, além do beneficiamento de programas de irrigações nas zonas rurais. Eu conversei com o professor Baroni antes de gravar este vídeo e ele me explicou que existem limitações na legislação para que um fundo imobiliário atue nessas áreas onde o FIP-IE e o FII-INFRA já podem atuar. E eu fiquei pensando comigo mesmo, como investidor em Bolsa de Valores, como alguém que trabalha como colaborador da Suno Research e como arquiteto urbanista, se a gente não poderia criar uma nova classe de fundos de investimentos voltados para a revitalização das cidades e requalificação urbana dos espaços. Nós poderemos ter no futuro, quem sabe, uma espécie de FIURB, o Fundo do Investimento para o Urbanismo no nosso país. Os agentes do mercado de capitais são especialistas em análise de risco e miticação de risco, então eles poderiam fornecer inteligência para as prefeituras e para os governos estaduais na questão do crescimento das cidades e os arquitetos e urbanistas não podem se calar diante desse acontecimento. Nossos professores de urbanismo, que têm tanto conhecimento, precisam sair das redomas das universidades e dialogar mais com a população, com a imprensa e com os agentes do Estado para que o urbanismo possa colaborar para o planejamento urbano e a requalificação das cidades. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o KU, precisa se manifestar também e apontar para a sociedade os benefícios de cada prefeitura contar com pelo menos um arquiteto urbanista trabalhando efetivamente no setor de planejamento urbano das cidades. E os urbanistas precisam dar a palavra final na implantação de novos empreendimentos para que isso não fique apenas restrito a uma classe política local eventualmente fazendo um acordo com a especulação imobiliária porque nós sabemos que isso não dá certo no longo prazo e a falta de planejamento urbano cobra a sua conta e ela custa muito caro. Agradeço ao professor Barone por me abrir esse espaço na série Filosofando para falar um pouco sobre urbanismo, esse tema tão importante e que poucas pessoas debatem publicamente. Agradeço também você que me acompanhou até aqui e por esse tema ser tão importante, eu te peço um favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você discorda do que eu falei, deixe o seu dislike, deixe o seu comentário construtivo. Se inscreva no canal do professor Barone para você receber novos conteúdos propositivos não apenas sobre fundos imobiliários que estão inseridos nas cidades brasileiras, mas também sobre a qualidade de vida que a gente pode implantar nas cidades para que isso possa florescer cada vez mais um mercado financeiro forte, saudável e que beneficie toda a comunidade brasileira. No mais, um grande abraço e até a próxima!